E aí família, forte abraço pra geral, tá começando mais um vídeo aqui no canal Eu peguei que tá na voz, família, e vamos fazer mais um react, certo? Dessa vez é do Felipe Hatch, tudo nosso, Fiat, da Anitta, rapaziada Eu já ouvi a música, certo? É do álbum do Hatch Mano, eu me surpreendi com o flow da Anitta, com a forma que... Eu me surpreendi com o Fiat, já, pra começar, tá bom? É, eu tipo, mano, eu tenho certeza que o bagulho tá fino, né? Porque é o Hatch, é a Anitta, certo? Então vamos nessa, família, sem perder muito tempo Já deixa o seu like, se inscreve no canal Vamos chegar a 10 mil inscritos, se Deus quiser, até o final do ano E sem perder tempo, rapaziada, ó Vamos embora Ó, tudo nosso Dirigido por Paladino, hein? As cores, verde, vermelho Ô, look Ficou Ó Ficou Apparently A É que no melhor momento É com ela do lado É com o sol nasceu Multiplicando os pacos Quero te ouvir gemendo E o Beto chingando baixo Sentindo a perna tremer Nosso corpo suado Ela chupa Moleque Ela vem por cima no embalo do treco Ela é tipo Anitta Com a visão de cria me tornei o chefe Eu achava que só o refrão era dela Eu achava que só o refrão era dela Eu achava que só o refrão era dela Quando a mãe chega todo mundo olha Raba no chão, mente nos negócios Hoje eu posso, nova milionária Nunca fui otário, eu vim de Honório Se eu to com a ganga que vira um puteiro Caso em Miami eu chamo dinheiro Lucrando o dia inteiro Do trap e ao fang Tu só tá fazendo porque eu fiz primeiro Eles tão se achando Avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar Até na casa da patroa Você é louco? Você é louco? Anitta é monstro Nossa, você é louco Rapaziada do céu Esse foi Felipe Etty e tudo nosso Junto com Anitta Certo, minha família? Rapaziada Que som pesado, mano Que som pesado Anitta realmente merece muito respeito Certo, família? É... Vamos lá Clipe, rapaziada O clipe ficou sincero Sinistro Dá pra ver, mano Bem feito, tá ligado? Os caras dão atenção Fiz com calma, com talento Produção de arte ali Direção de arte sinistra, mano Os efeitos muito bem feito A música, rapaziada Cê é louco? Cê já ouviram? Eu também já ouvi Não, 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 não Quebraram tudo Quebraram tudo De verdade, rapaziada Eu vou até assistir de novo aqui, ó Fico feliz até pelo hat, né, mano? Nós que acompanhamos de vários anos, assim, tipo Vê a evolução do lado artístico Vê ele como um... Evoluindo em total, né, mano? Não só como artista Mas como pessoa Sensacional Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Mano, e o clipe ficou muito zica De verdade É nóis, rapaziada Tamo junto Forte abraço Dá um salve nos comentários É nóis